Bem-vindo de volta, galerinha, para mais um vídeo do nosso canal. Tudo bem com vocês? Como eu já tinha falado, o vídeo de hoje é sobre este jogo de corrida chamado Asphalt 8. É um jogo muito bom, que o gráfico é top. Então, não se esquece de se inscrever no nosso canal, indica ele para os teus amigos, deixe o seu like neste vídeo, deixe o seu comentário aí embaixo e faça sugestão para a melhoria do nosso canal, ok? Nós estamos fazendo esta corrida aqui, galera, na pista de Tóquio. Uma pista muito top, bem iluminada, com bastante barreira na frente. E agora, galerinha, a gente vai utilizar o nitro aqui para dar um gás neste carro, hein? Vamos ver se a gente consegue mudar de posição aqui. Olha só, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Neste momento, eu estou na posição 6. Acabo de ser ultrapassado, hein, galera? Meu carro ainda está muito fraco. Eu preciso trocar de carro. Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá, gente. Precisa passar, hein? Ultrapassamos mais um aqui. Vamos pegar o nitro agora. Conseguindo pegar. Vamos utilizar ele. Deixa eu dar um gás no nosso carro. Se você já jogou esse jogo, tem uma experiência nele, deixa os comentários aí embaixo. Galera, não se esquece, na descrição desse vídeo tem um link para você baixar para o seu smartphone, hein? Agora nós também disponibilizamos o link para baixar para o smartphone da Apple. É só ir lá na descrição, não se esquece, hein? Galera, o canal está tendo bastante visualizações. Eu não esperava a quantidade de visualizações. Entretanto, galerinha, a quantidade de inscritos ainda está muito baixa. Se você puder dar aquela ajuda para o nosso canal, se inscrevendo, indicando para os seus amigos, eu ficaria muito agradecido, beleza? Então vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like nos vídeos. E se você não gostou, deixa o seu like também. É importante isso para o crescimento do canal, ok? Faça a sua sugestão de jogos que a gente pode utilizar aqui, beleza? É, galera, eu só vou conseguir ter uma melhor performance quando eu conseguir trocar de carro, ok? O carro mais barato aí, o próximo, é R$ 7.000. E eu ainda não tenho esse valor, estou próximo. Aí a gente vai conseguir competir melhor, ok? Bom, mas vamos continuar testando esse jogo aí, hein? Eu, particularmente, gostei muito do jogo. Pelo gráfico, né? Tem várias modalidades que você consegue utilizar para jogar. Consegue utilizar o drift. Ó, meu carro não consegue passar em uma posição melhor do que o último, galera, porque é um carro muito fraco ainda, né? Vocês viram aí que eu tive um bom domínio sobre o carro, só que ele não é muito potente, ele não corre o suficiente para conseguir ultrapassar os carros, beleza? Mas a gente consegue ganhar no dinheiro e até a gente conseguir trocar de carro, ok? Esse foi o vídeo de hoje. E hoje, mais uma vez, eu te peço, não esquece de se inscrever no nosso canal, hein? Nós estamos começando aí, tem ainda menos de um mês que a gente criou esse canal para falar de jogos para smartphones. Mas se você deixar aquela sua ajuda com o seu like, com a sua inscrição, o nosso canal vai estar entre os tops logo, logo, beleza? Eu conto com a sua ajuda. Falou, galera, e até o próximo vídeo.